Vamos dar uma chave pra ver que chegar Que sobra 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 Aqui que eu acho que Olha a Anaís me tirou foto Que sobra Que sobra Tá em uma central nítida Vídeo 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 Olha Um cidadorinha aqui no estado Apressionou Só Oi É Não te levantou Não tem nenhum aí Vai te levantar Que tu morrou Cabalou o campo É O ar aí O ar nada Está destruído Se inscreva no canal. E a teixa já vai voar? A teixa já vai voar Vamos lá, vamos lá 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 Para muito Para muito Aqui é o som Tem uma ponta mesmo de frente Eu não sei que alguém fala Vai, cara Vai, cara Vai, cara Vai, cara Obrigado por assistir.